É o Elite dos Mandela Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem ta quieto Passa reto, passa reto Olhou pro lado, eu te masteto olhou pro lado eu te mato 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 m Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra Que é mais ou menos assim, ó Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa o rotei, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair lentinho Chupa o rotei, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair lentinho Esse aí é meu mano de inovado, prepara o papacete